E aí galera, Tubarão na área trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Ark galera, o vídeo de hoje tá fenomenal Olha isso galera, achei esse lugar aqui cara, tá acontecendo o que eu tô tentando jogar aí Mas tá vindo um monte de tubarão aqui pra cima do tuba cara Tubarão não galera, dinossauro cara Tá carne de pescoço aqui cara, tá carne de pescoço Não sei se eu vou tentar fazer nossa base aqui galera, não sei se nem se a gente tem condição de fazer nossa base aqui Vamos ver aqui, vamos craftar aqui ó, tá faltando essa paradinha do meio ali ó Eu não sei que paradinha aquela ali, eu acho que aquela parada ali galera é... Vamos colocar essa aqui pra usar aqui, beleza Eu acho que essa parada a gente pega, vamos ver se a gente pega aqui nessa árvore aqui galera, vamos ver Dei um pulo aqui, o jogo não tá... Vamos ver aqui ó galera, o jogo tá meio travando aqui ainda tá Mas vamos lá, vamos lá, vamos quebrando aqui as paradas aqui ó, tá vindo os dois O cara já quebrou rápido assim galera, que isso hein Vamos ver ali, vamos ver Isso aí ó, show, quebra tudo aí ó, quebra tudo aí É, se você ficar pressionando aqui também quebra tá galera Se você ficar pressionando aqui também quebra Beleza? Vamos ver aí ó Isso aí ó, vamos ver, vamos ver se a gente consegue fazer pelo menos uma paradinha ali Galera, o jogo tá travando um pouquinho tá O jogo tá travando um pouquinho, mas as coisas vão melhorar, beleza Vamos craftar aqui ó, um Ah, a gente precisa de mais coisa tá galera A gente precisa de mais coisa Já tá atacando a gente? Será? Não, não tô atacando... Aqui nós estamos no alto aqui hein galera, aqui dá pra fazer uma parada maneira aqui hein Vamos, 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 vamos quebrar aqui Vamos pegar aqui ó, tem que trocar a lança O que é isso aqui ó Hum, a lança é pra dar o bote galera Tem alguém, tem um bicho aqui atacando a gente? Ou eu tô morrendo de fome? Será? Cadê eu? Viu um bagulho tremer aqui É comida galera, é comida, a gente precisa de comida tá Preciso urgentemente de comida aqui, é isso mesmo Vamos comer essa carne aqui ó Vamos ver se subiu a nossa vida aqui ó Vamos ver se subiu Vamos passar pra cá Subiu, subiu pra 50, beleza, show de bola Tem umas paradinhas aqui, a gente tem 3, não tem como desbloquear essa parada aqui ó Que pede 4 pontos Então a gente vai ali de boa ali Quer ver galera, tem que fazer uma parada aqui no inventário aqui Eu tenho que Vamos botar essa parada aqui pra craftar né, o machadinho Beleza O machadinho e a gente tem que ficar Na mão aqui, vamos ver Então a gente tem que pegar e botar o machadinho no lugar do Da lança galera Tem que botar o machadinho no lugar da lança Vamos botar aqui ó Porra, que tá indo no inventário aí A gente fica meio bolado Beleza Vamos no machadinho aqui ó Galera, vamos no machadinho aqui ó Então vamos lá Ah, tem que ser na mão aqui ó Boa, boa Isso aí Caraca Destrói rapidinho galera Eu vou fazer essa limpeza aqui galera Que eu vou tentar fazer a minha nossa Nossa base aqui tá galera Vou tentar fazer a nossa base aqui Tá bonito Vamos lá, vamos lá Vamos lá Quebra tudo aí ó Essa daqui não quebra não Ah, quebra Porque tá distante tá galera Com a machadinha você destrói mais rápido galera Olha lá Haha, moleque Vamos ver como é que a gente tá aqui ó Vamos ver se a gente consegue craftar alguma coisa aqui Tá galera Vamos ver aqui ó Dá pra craftar mais um aqui ó Pô, tem bastante coisa hein Vamos esperar craftar aqui Beleza, show Aí agora tá faltando aquele outro ali Vamos ver como é que tá aqui no inventário aqui Essa parada aqui no nosso inventário Vamos ver Nós temos três tá galera Nós temos três paradinhas dessas no inventário Vamos ver aqui Passa pra cá tuba Passa pra cá Beleza Ah Pega aí ó Vamos subir aqui galera Vamos subir aqui Vamos ver se a gente consegue botar aqui em cima aqui ó Boladão aqui em cima Que a gente começar a fazer nosso chão né Que aí a gente vai ficar como? De cima de tudo Olhando a parada toda lá né Vamos ver Vamos ver como é que funciona essa parada aqui Ó Vamos apertar aqui Dá pra gerar? Dá pra gerar? Show Ah moleque Aqui ó Porra no altão galera Show Beleza Completamos aqui ó Vamos ver Ó Ó como é que ficou aqui a parada aqui galera ó Falta mais um Vamos buscar aqui material aqui galera Vamos buscar aqui material aqui ó Beleza A gente tem umas paradinhas aqui Eu acho que eu tenho que construir uma paradinha ali tá galera Deixa eu mexer aqui na Na parada aqui do Pra ver se dá uma melhoradinha Beleza Melhora nada O jogo tem que Hoje Hoje tava rodando melhor o jogo Mas não sei se Se teve alguma coisa ali que Deixou o jogo mais Ha ha Tava rodando de boa galera Tava rodando de boa aqui ó Beleza Vamos limpar tudo que tem direito aqui A gente depois pega aquela Parada de pedra ali hein galera Beleza Beleza Show Olha quantos itens a gente vai pegando aqui ó Pra derrubar uma paradinha dessa daqui ó Beleza Beleza Isso aqui é o que? Não sei que parada é aquela ali não Ah Aquela parada ali é pra A gente poder Fazer um negócio ali tá galera Vamos lá Boa Quebrando as árvores todinha aqui galera Que aqui vai ser Nosso habitat aqui vai ser aqui no alto aqui Beleza Aqui ó Tem um palhaço aqui mordendo a gente Cadê? Cadê a lança? Cadê a lança? Pega a lança tuba Caraca Pega a lança Porra Tubarão tá todo enrolado aqui hein galera Tem dois? Show Show Pega aí ó Pega aí ó Matei os dois? Não Falta um matar um aqui ó Pega ele Matei os dois Matei os dois aqui ó Show Matei os dois Cadê? Vamos ver aqui ó Show Ajeitar aqui ó galera ó Vamos ver aqui pra primeira pessoa Ih rapaz Vai comer a nossa comida lá Ih é aquele safado galera Aquele safado que matou a gente Mete o pé tuba Matei ele Ha 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 Moleque Matei ele Show Pega a comida dele aí Vamos ver se a gente consegue colocar em primeira pessoa aqui galera Não tá indo em primeira pessoa por quê? Ah agora vai Show galera Matei ele Hi 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 Moleque Aqui ó Show Cadê o outro? O outro tá pra cá hein galera O outro tá pra cá que nós matamos também Quer invadir o nosso setor aqui ó Será que o outro eu já peguei? O outro eu já peguei hein galera O outro eu já peguei Cadê a nossa Nossa base Que eu fiquei andando pra trás galera Nossa base tá lá em cima hein galera Nossa base tá lá em cima Vamos craftar aqui as paradas aqui Vamos ver aí Se a gente consegue craftar mais alguma coisa Tá faltando fibra galera Tá faltando fibra E fibra a gente tem que usar a picareta Beleza? Vamos usar aqui a picareta aqui ó Beleza Quebra tudo aí ó Quebra tudo aí Show Enquanto der pra gente quebrou a picareta Será que o machadinho dá pra gente quebrar aqui galera? Vamos ver Com Com o machadinho aqui ó Vamos botar o machadinho aqui Será que dá? Dá Tá atacando a gente? O que é aquilo ali no chão? Ficou uma parada no chão ali Vamos ter que comer uma paradinha aqui galera Que a gente tá morrendo de fome galera Toda hora cai no inventário ali Eu queria que ele tá de cair Vamos lá Show Agora sim boneca Agora sim Quebra tudo aí ó Isso Isso aí Acho que tem alguém atacando a gente aqui Cara Ou é sede galera? Eu acho que é sede? Será? Vamos ver aqui Pô Muito complicado A sobrevivência aqui galera Muito complicado mesmo Beleza ó Tô com food legal Não tá ruim Não tá ruim aqui Será que a gente não pode comer essa Essas carnes Cruas? Só se for né galera Só se for Deixa eu ver aqui Essa parada aqui ó Vamos lá Vamos ver aqui ó Vamos ver essa outra aqui ó Pô O que tá acontecendo Que o tubarão tá morrendo galera? Deixa aí no comentário aí O que tá acontecendo aí Que o tubarão tá morrendo Vamos subir aqui na Na nossa base aqui ó Os primeiros passos aqui Na nossa base aqui ó Beleza Tá quebrado aqui Cadê? Deixa eu ver aqui Quinze ali ó galera Pegar Isso aqui o que galera? Deixa eu ver essa parada aqui ó Dá pra gente Isso aqui eu acho que é aquela parada de dormir Cara Eu acho que é o saco de dormir galera Eu acho que essa parada aqui é o saco de dormir Beleza? Então vamos lá Vamos tentar pegar algumas paradas aqui Eu quero tirar essa parada aqui Que do Porra Caraca Manandro Boa Aí sim Tem um dinossauro ali Beleza Vamos lá embaixo Lá pegar as paradas lá embaixo Aí deu uma melhoradinha Nas paradas aqui né Deu uma melhoradinha aqui ó Que isso? Caraca Mas esses bichinhos aqui É carne de pescoço Mané Vamos matar ele aqui Pega eles Pega eles Porra Brincadeira Bichinho chato Cara Vou pegar aqui Vou pegar aqui as paradas aqui Vamos lá Vamos ver se a gente consegue aquele item que tá faltando lá Só tá pegando pedra aqui É só pedra ó Só pedra Isso mesmo Mas beleza Vamos pegar essas pedras aqui A gente já Já é um adianto aí pra gente aí Beleza? Rapaz Não acaba não? Que isso? Agora sim Caraca mano Tem que vir atualização Porque o jogo tá Tá travando demais galera Tá travando demais mesmo Beleza Vou até encerrar o vídeo aqui Valeu Eu espero que vocês tenham gostado aí Começando a construir nossa base Tá bom? Tamo junto aí galera Abração Fui